Estou sozinho sem você E você vem chegando assim Me pedindo pra ficar Achando a solidão ruim Me diz que quer voltar Eu digo sim Não, 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 não Volte mais Não, 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 não Até nunca mais Sofro mais, eu digo Não, 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 não Volte mais Eu prefiro me ver Minha vida sozinho Pra você eu não volto mais Hoje penso mais em mim Longe de você Agora tem um outro caminho E vou sobreviver Eu sei não vai ser fácil não Mas eu vou te esquecer Eu vou pra qualquer direção Só eu não vou com você Eu digo sim Não, 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 não Volte mais Não, 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 não Até nunca mais Sofro mais, eu digo Não, 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 não Volte mais Eu prefiro me ver Minha vida sozinho Pra você eu não volto mais Não, 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 não Volte mais Não, 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 não Volte mais Até nunca mais Sofro mais, eu digo Não, 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 não Volte mais Eu prefiro me ver Minha vida sozinho Pra você eu não volto mais Não, 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 não Volte mais Não, 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 não Nunca mais Volte mais Não, 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 não Volte mais Nunca mais Volte mais Não, 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 não Volte mais Nunca mais Volte mais